bom dia pessoal este é um karrantantã como é chamado aqui na minha região se ele tiver outros nomes na região de vocês comente deixe nos comentários tá ele está apesar da casa dele já está agrando ele está aumentando agora pois ainda falta fechar uma parte de baixo tá ele faz mel sim tá muitas pessoas chamam isso aí de vespa não é uma vespa uma vespa não faz mel esse é o karrantantã ele faz mel tá então é uma abelha que muitos insistem que não é mas existe uma abelha assim conhecida como karrantantã na minha região tá e ela faz mel sim ok quem é nordestino sabe que o karrantantã faz mel tá então essa é uma casa grande me chame muito grande e ela já fica aí olha quatro a cinco vezes maior do que isso aqui ó tá até a próxima se o eterno permitir e aí e aí